Hoje eu tenho uma última que eu não tinha. Eu me amo muito mais do que eu me amava antes. Hoje eu olho no espelho e falo que não mudaria nada. Eu gosto de mim assim e pronto. Acho que quando você tem essa última melhor, você se sente mais preparada para fazer qualquer coisa. Como quando eu era pequena eu morava na Bahia, era mais fácil, porque lá todo mundo tem o cabelo cacheado, crespo. Acho que lá existe uma tolerância maior. Então eu tinha uma relação maravilhosa com o meu cabelo. Eu sempre fui apaixonada por ele, o volume dele, o cachinho dele. Apesar dele ter a raiz lisa quando eu era criança, eu gostava bastante, mas meus pais não sabiam como lidar com ele. Mas ele era lindo, mesmo sem muito cuidado, ele ficava sempre bonitinho, sempre arrumadinho. Então não foi um cabelo que me deu trabalho e era um cabelo que eu tinha uma relação muito boa. Quando virou um problema foi, acho que depois, quando eu completei 11 anos, que veio aquela velha história de vamos no salão que eu vou fazer um procedimento só para abrir um pouco os seus cachinhos, Jéssica. E aí eu fui para o salão com meus pais, eu nunca tinha ido para o salão além de fazer hidratação e cortar. E aí a mulher colocou uma química para abrir os cachinhos e alisou todo o cabelo. Eu comecei a chorar no salão porque eu queria o meu cabelo de volta. E a mulher falou, ah, não posso fazer mais nada, está alisado e a gente não tem o que fazer. E eu fiquei muito brava com meus pais porque eles tinham mentido para mim, né, que não era para alisar. Eles falaram que só ia abrir um pouquinho os cachos. E aí eu não me reconheci mais no espelho quando eu olhei. E é muito nítido porque, tipo, eu lembro de tudo, sabe? Eu lembro do salão, eu lembro da mulher, eu lembro da sensação. E acho que a partir daí foi quando eu parei de me amar, sabe? Porque foi quando começou aquela questão de o cabelo crespo é feio, o cabelo crespo é ruim, você é morena, eu parei de tomar sol para não ficar morena, eu comecei a odiar minhas características físicas, que eram do meu pai, né, que é negro, e começar a desejar as características da minha família, que era branca, porque eu era feia, porque eu tinha o nariz grosso, eu tinha a boca grossa, eu tinha o cabelo ruim, e eu comecei a pegar isso para mim. E eu comecei a realmente me odiar a um ponto que eu comecei a querer fazer plástica, quando eu fiz em nove anos, fiz a primeira, depois fiz a segunda, para tirar essas características. Sempre que eu me olhava no espelho, eu pensava, falta alguma coisa, não sou eu. Falar, cara, não adianta me mutilar desse jeito que eu estou fazendo, foi quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima e começar a me amar. Eu comecei a transição, eu ouvi, ou eu li em algum lugar, uma menina falando que antes de você começar a transição, você tem que trabalhar para poder defender depois o que você quer, defender o seu cabelo. E eu pensei que isso não fazia muito sentido, mas foi o que eu fiz, sabe? Porque eu comecei a trabalhar a minha autoestima depois, porque eu sabia que eu ia enfrentar as críticas. Mas quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, sem a progressiva, eu acho que eu me reconheci de novo, sabe? Quando eu tirei, eu acho que eu já estava fora o suficiente para enfrentar os comentários que vinham e realmente foram muito pesados, principalmente da parte da minha família. Então eu cheguei em casa, foi um choque, porque ninguém imaginava que eu ia assumir o meu cabelo cacheado. E quando eu vi meus pais pela primeira vez, foi muito nítido também para a minha cara de nojo, que a minha própria mãe olhava para mim com raiva por eu ter feito aquilo. Mas em contrapartida, foi a primeira vez que eu vi o meu pai se reconhecendo nas filhas. Então eu estava pela casa e ele parava do nada e pegava o meu cabelo e cheirava e falava Ai que delícia esse cabelo! E eu falava, nossa, era igualzinho quando eu era jovem. E isso ficou muito claro, assim, como ele não se reconhecia na gente, ele não via a gente nele, né? E quando eu cheguei com o cabelo cacheado, ele ficou muito feliz. E acho que foi a primeira vez em 16 anos que a palavra negro dentro de casa não foi um xingamento. Depois que eu passei, assim, pela transição, eu conversei um dia com a minha mãe e falei, perguntei o porquê, né? De ter alisado, sendo que não tinha necessidade, eu não tinha essa vontade, eu não queria e foi necessário mentir para mim para eu poder alisar. E ela me falou, ah, eu fiz isso para te proteger do que você ia sofrer mais para frente, do preconceito que você ia sofrer mais para frente com o seu cabelo cacheado, com o seu cabelo crespo. E eu entendi isso, só que hoje eu penso que o melhor caminho mesmo é quando você tem essa criança que você sabe que vai sofrer o preconceito, não é você virar para ela e falar, olha, as suas características vão fazer você sofrer preconceito, então você tem que mudar. Acho que você tem que ensinar essa criança a se amar e a se blindar do preconceito, porque sempre vai existir, seja pela cor da sua pele, seja pelo seu cabelo, seja pelo seu peso, seja pelo seu sotaque. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse, eu voltaria atrás e falaria para os meus pais, tipo, trabalha isso, aproveita, sabe? Que você tem uma criança que tem uma autoestima boa, trabalha em cima disso e isso é uma coisa que eu vou levar para os meus filhos, sabe? Acho que se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria ido no salão. Ai, gente, adoro a compra do mês. O bom da Salon Line é que eles são baratos, né? Então, antes eu gastava 180 em progressiva a cada mês e meio, ainda assim eu saí muito na vantagem. Eu acho que o principal é trabalhar o amor próprio mesmo.